Fala galerinha, beleza? Deixa eu mostrar esse Star Wars 32 polegadas pra vocês Tá aqui a primeira lateral, tem o Darth Vader, grandão aqui galera, olha só que massa, mano Tá na minha altura aqui, ó, tá na minha altura mesmo Legal, né? O Sabre ali muito louco, bem legal mesmo Deixa eu mostrar outra lateral também que eu achei muito bacana Olha só, X-Wing ali embaixo, né? O R2-E2, C3PO, o Luke Skywalker e o Yoda Muito legal, deixa eu mostrar aqui de frente agora, ó, a Marquise, né? Star Wars ali Aqui tem a divisão ali da força, né? O lado negro ali, muito legal, olha só Né? Os Jedi e os Sith, né? Os Sith Aqui o Obi-Wan e o Anakin lutando e aqui o Obi-Wan muito louco ali, ó Qualidade top de adesivo ali, pessoal, muito legal mesmo E está o Oz aqui na Marquise, né? Pra finalizar aqui na belíssima, belíssima arte Bom, então é isso aí, 32 polegadas, consegui mostrar pra vocês antes de ir embora Muito obrigado, como sempre, pela paciência e audiência que vocês nos dão Beleza, galera? Então é isso, vamos lá? Terminamos junto com a música Valeu, pessoal, forte abraço pra todos Tchau, 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 tchau